Luz para todos. Este foi um projeto lançado há alguns anos para que nenhuma das famílias do Brasil ficassem sem energia. Bom, mas existe algo que é mais fundamental do que a luz física que temos para iluminar a nossa casa à noite. É a luz da verdade da Palavra de Deus. E é por isso que nós estamos também lançando o projeto Luz para todos, Grande Conflito também para todos. Nós estamos avançando além dos impactos que temos feito. Acredito que vocês já estão adquirindo os materiais para o impacto Terceiro Anjo, se não me falha a memória. São tantos os impactos que fazemos que nós vamos ter agora no final do ano. Para isso mandamos produzir 150 mil unidades do Grande Controvérsia. Vamos ter essas três capas. O Rafa depois pode pegar melhor uma tomada. Esta capa vermelha, tradicional. Esta aqui, comemorativa de 500 anos, Lutero. E essa daqui, uma capa que lança um contraste entre o bem e o mal, trevas e luz, paz e guerra. O projeto Grande Controvérsia ou Grande Conflito para Todos vai além de atendermos somente os adventistas. Por exemplo, este projeto que vamos ter no final do ano, o projeto Alto Clamor, vai ser a distribuição em massa em diferentes lugares do país, este livro de maneira gratuita nas ruas, nos mercados, onde cada um preferir trabalhar. No entanto, nós temos um projeto em andamento que é desenvolvido em parceria com o Daniel Silveira, do IBC, o projeto Estelas Diurnas. Este projeto é importante por quê? É um projeto que nasceu no coração do nosso amigo, Daniel. Ele teve um desejo de trabalhar de maneira mais específica com o grupo evangélico, mas fazendo com que somente os interessados buscassem esse material. E qual foi a ideia que se teve? Fazer propagandas no YouTube, né? E aí apresentava uma tarja lá. Se você deseja receber um Grande Conflito gratuitamente, Grande Controverso ou livro, clique. Aí a pessoa clica e automaticamente ela é lançada para nossos canais de comunicação. E ali ela preenche um formulário, nome, etc., religião, e ela vai estar recebendo gratuitamente um Grande Controverso no celular. Então, em contato conosco entram pessoas de diferentes segmentos religiosos, até do Espiritismo, kardecistas, ubandistas, pessoas de diferentes setores do Espiritismo, padres, pastores evangélicos, membros, pessoas da Igreja Presbiteriana, luterana, enfim. Uma quantidade muito, uma variedade muito eclética de pessoas entram em contato conosco a fim de receber gratuitamente o Grande Controvérsia. E os testemunhos são abundantes de pessoas que entram em contato, leem e começam a ser despertadas para a verdade. Para vocês terem ideia, uma vez entrou em contato conosco um dos discípulos do Henrique Cristo. Esse Henrique Cristo que se declara Jesus. Ele entrou em contato conosco e pediu que fosse enviado para eles grandes controvérsias. E ele leu esse discípulo, segundo ele, ele é uma das testemunhas do Apocalipse 11, a testemunha da chuva, ele falou que era a testemunha da chuva. E ele realmente falava que quem escreveu esse livro não poderia ser outra pessoa, senão um profeta. Então nós estamos avançando nesse projeto. Agora eu queria propor para vocês o seguinte, este livro não nos é dado de graça, eu preciso pagar a gráfica. Nós passamos ele a R$ 7,90, agora está nessa promoção de R$ 7,90, mas esse R$ 7,90 vai lá para a gráfica onde eu mandei publicar. Então, pote que tira e não coloca, se esvazia. Então não é bom que também a casa do tesouro do Senhor fique sem recursos para trabalhar. Por isso que eu gostaria de falar nesse momento, para você que tem o desejo de nos apoiar nesse projeto Estrela Diurna, o Daniel tem entrado com parte do investimento, e na verdade é a parte mais alta, e até agora ele fazia todo o investimento, mas também para ele ficou pesado. Então nós dividimos, ele entra com parte do investimento e eu entro com parte do investimento. Então a parte que coube a mim é eu entrar com o livro. Mas é claro que nós não vamos ter condições de atender todas as demandas, porque teve já dias de entrar em contato mais de 100 pessoas. Para vocês terem uma ideia, só esta semana que se passou agora, nós enviamos em uma semana quase mil livros para mil evangélicos. Então imagina só, só para eu publicar essa quantidade de livros, vai mais de 7 mil reais. Então se for do seu desejo nos apoiar nesse projeto de maneira específica, olha, Silberino, eu queria apoiar o projeto Estrelas Diurnas. É só você entrar em contato, faça sua contribuição, e aí você vai estar financiando que um livro desse, na verdade nós temos usado esta capa aqui, que um livro desse vai ser enviado para uma pessoa que o solicitou, um evangélico que o solicitou. Então é a maneira mais segura de você empregar seus recursos, ou mesmo o dízimo, seria uma maneira maravilhosa de você canalizar também seus dízimos para projetos como esse. Então a pessoa vai entrar em contato conosco, um dos nossos atendentes vai fazer ali o contato e vai enviar gratuitamente um livro desse para essas pessoas evangélicas. Então é um projeto maravilhoso que tem sido extraordinário. Já chegou a ter meses aí de a gente enviar mais de 2 mil livros desse para 2 mil pessoas. Então entre em contato conosco, faça sua contribuição. Se vocês puderem também falar com outras pessoas que talvez não terão acesso a esse vídeo, pedimos que vocês possam fazer porque o final já está logo ali, Jesus já está vindo, o tempo se abrevia muito. Estamos nos últimos momentos da história desse mundo. E se quisermos construir onde a trácia e a ferrugem corrói, não seremos bom mordomos. Vamos construir lá em cima, onde a trácia e a ferrugem não corrói e onde o ladrão não rouba. Então faça contato e nos ajude a avançar com esse projeto. Nos ajude a dar início a um grande autoclamor que em essência é levar para os que estão fora a verdade que Deus nos confiou. A CIDADE NO BRASIL